Prezado senhor, considerando a solicitação de licença do mandato do vereador Wagner Petrini para assumir cargo na administração direta ou indireta do município de Caxias do Sul, a contar de 22 de fevereiro de 2023, considerando a desistência do primeiro suplente, senhor Idair Antônio Mosquem, tendo em vista ter assumido cargo na administração pública municipal, conforme informado através do documento externo 14-2023, considerando o requerimento de pedido de licença do mandato do vereador Edi Carlos, segundo suplente do PSB, para assumir cargo na administração pública municipal, conforme o requerimento 22-2023, considerando o requerimento de pedir licença do vereador Alberto Menegus, terceiro suplente do PSB, para tratar de interesses particulares, conforme o requerimento 6-2024, considerando o requerimento de pedir licença do vereador Nelson Ascioli, quarto suplente do PSB, para assumir cargo na administração pública municipal, considerando o declínio do quinto suplente, senhor Rodrigo Moreira Beltrão, conforme especifica o documento 9-2024, protocolado na sacada legislativa em 21 de março de 2024, em observância ao artigo 60 da lei orgânica, bem como dos artigos 87 e 88 do regimento interno, convocamos vossa senhoria, como sexto suplente do PSB, a tomar posse no prazo de 15 dias, no lugar do aludito tutelar. No ato da posse, o vereador deve apresentar a declaração de bens e diploma expedido pela Justiça Eleitoral, e venha assinado pela presidente Marisol Santos.